Mãe de Vela Vamos lá! Planeta Xuxa Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito bem, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito bem, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coquinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no rostinho dela Desce mais um pouquinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito bem, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito bem, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coquinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no rostinho dela Desce mais um pouquinho Ela tá me falando Puxa, vamos nessa, galera Mãozinha pra cima com asa Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito bem, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito bem, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coquinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no rostinho dela Pega no rostinho dela Desce mais um pouquinho Dança da manivela Rodando, rodando Vamos lá, galera Roda, gira, gira Roda, bosta e leia Vem parar Au, 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 au Quem lê? E vê que aqui tá quente Aqui tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Muito quente Tá frio Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá frio Tá frio Muito quente Tá frio Muito quente Tá frio Muito quente Woo!